Publicada em 13 de setembro de 2018 às 18 e 18 atualizada em 13 de setembro de 2018 às 18 e 17 JT e imagens boas notícias para os fãs de Jess Pinkman. De acordo com o de Adelina, Aaron Paul, intérprete do personagem de Breaking Bad, estará na terceira temporada de O Sturl, série de ficção científica de sucesso que conta com Rodrigo Santoro no elenco. O site diz que a contratação ainda é mantida em segredo na HBO, mas que fontes alegam que o personagem dele será um dos protagonistas. Atualmente, ele está filmando Aryo Sleeping, uma série da Apple, e, depois de Bebe, ainda participou da série T-Pat, do Lu, A terceira temporada do Westworld ainda não tem data de estreia. Confira, abaixo, cliques de Santoro na série, um set Facebook, Twitter, Google ou mais Pinterest. Por fim, ainda temos a ilustre presença de Rodrigo Santoro, que retorna à segunda temporada como heitor. Vмотрete o steam, até o Barco M liked plataforma da diagonalista, aberto, atrás da새. Ouviu, OFFICIALIA COMETRO atchet구요, merci de 아니에요. sen 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 sen